Olá, eu sou a Camila Engenheira Ambiental da coluna Conhecer para Preservar do Correio Nogueirense Hoje nós estamos aqui para falar sobre o Cadastro Ambiental Rural Um assunto muito importante para os proprietários e possuidores de imóveis rurais O CAR, como é popularmente conhecido Ele é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais Nele, você deve declarar as informações da sua propriedade Especificando as características ambientais existentes Como as áreas de preservação permanente, que seriam os rios, cursos d'águas, nascentes As áreas de reserva legal e áreas de uso consolidado O CAR, ele é um diagnóstico ambiental da sua propriedade Todas as informações declaradas serão analisadas pelo órgão ambiental competente Após essa análise serão verificadas as áreas que foram degradadas O que ainda existe de vegetação nativa e o que deve ser recomposto De acordo com o que a legislação prevê O CAR é o primeiro passo para a regularização ambiental do seu imóvel Sem ele você não poderá aderir ao Programa de Regularização Ambiental O conhecido PRA E não terá benefícios como créditos e financiamentos bancários Por isso é muito importante que você não deixe de fazer o seu O prazo é até dia 31 de maio de 2018 Se você gostou, curta, compartilhe, comente Nós estaremos toda semana aqui no Correio Nogueirense Abertura 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 Abertura